Bom dia a todas e todos, bom dia para quem está assistindo a gente pela TV UFMA no Maranhão e pela PopTV em Sobradinho e Porto Alegre, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Mercado de Investimentos. Hoje é dia de falar com o que mexe com o nosso bolso, então vamos falar da prévia da inflação que saiu, então a gente vai trazer esses pontos para vocês, a gente vai falar de índice de confiança do consumidor, vamos falar de uma rede de lojinhas aí, de mercadinhos, lojinhas de conveniência também aqui no programa, então vamos falar dessa precarização do trabalho, mas antes de tudo isso eu também vou dar bom dia para quem foi chamado de Faria Leimer no Twitter, será que isso inclui dar bom dia para o André? Vamos descobrir. Bom dia Débora, bom dia nossos telespectadores, até o nosso querido calvo comunista aí que colocou a nossa cabeça aí como Faria Leimer, mas vamos falar de coisa séria, porque a gente tem hoje muito assunto aí, o IPCA 15, a prévia da inflação, saiu aí durante essa manhã e com bons resultados aí, principalmente na questão de alimentos, subiu mais do que o mercado estava prevendo, mas a parte mais importante que é a dos alimentos, ela teve deflação, inclusive a gente vai explicar tudo isso para vocês, vamos falar aí do índice de confiança do consumidor também, vamos falar aí de uma rede de lojas de conveniência também, mas já vamos começar então o nosso dia falando aí do que o nosso telespectador vai enfrentar com a agenda, né Débora? Então o que o dia de hoje traz para a gente? Como no restante da semana, a agenda hoje ela está bem recheada de resultados trimestrais e balanços corporativos, então boa parte da agenda vai ser tomada por isso. Antes da abertura, já saíram balanços da First Citizens nos Estados Unidos, saiu na Itália Estelantes e no Reino Unido Unilever. Às 5 horas da manhã saiu o índice de sentimento das empresas de julho e aí a gente entra na agenda brasileira com algumas divulgações da FGV e outras do IBGE e tem aí também o setor externo do Banco Central. Mas às 8 horas saiu a sondagem do consumidor, então aquele índice de confiança do consumidor medido pela FGV, a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Dados de setor externo pelo Banco Central e a gente tem aí o IBGE divulgando o IPCA 15, conhecido como prévia de inflação. Como a gente já trouxe ali uma prévia do IPCA 15, já esperávamos que tivesse uma pressão maior dos combustíveis. Mas vamos continuar aí na nossa agenda porque tem mais coisa vindo pela frente. Lá nos Estados Unidos também saíram vários dados importantes, pedidos de auxílio-desemprego, então que mede ali o ritmo semanal do mercado de trabalho, encomendas de bens duráveis e a primeira leitura do PIB do segundo trimestre que acabou surpreendendo e a gente vai falar um pouquinho disso antes do giro. Saíram também os índices e núcleos do PCI, mas daquela leitura trimestral. Amanhã sai o índice mensal e essa leitura mensal é muito utilizada pelo Banco Central dos Estados Unidos para decidir juros. Então esse dado também ficou bem na centralidade. Em seguida a gente tem uma agenda mais voltada para presidentes do Banco Central Europeu participando de uma cúpula e a gente começa a ter os balanços depois do fechamento. Então a gente tem Enel na Itália, Air France na França, Vivendi na França, Renault na França e no Reino Unido Anglo-American. E a gente tem também o G20 aí acontecendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aí durante o dia. Então uma agenda bem voltada para balanços trimestrais com dados de peso nos Estados Unidos e aqui a estrela do dia é a prévia da inflação. Vamos agora já passar para o nosso giro aí de bolsas aí pelo mundo aí, porque parece que teve decepção aí em relação às empresas de tecnologia, derrubando as bolsas aí pelo mundo. E a Ásia sofreu bastante com isso amanhã, né? De novo, né? Parece que é notícia arrequentada de ontem, mas não é. Porque mais um dia a Ásia está sofrendo com a decepção do mercado com os resultados e não só os resultados, mas as coletivas feitas depois do resultado das Big Techs. Big Techs são as grandes empresas de tecnologia, são chamadas aí de sete magníficas, inclusive, e elas foram, tiveram aí um pouco de resultados decepcionantes e as que ainda não tiveram os resultados divulgados estão com grande expectativa, mas com expectativa ficando negativa, com pessimismo em relação aos resultados que podem vir daqui para frente. E isso acabou impactando a Ásia. A gente sabe que a Ásia nas suas bolsas tem um peso grande das ações de tecnologia e o Nikkei 225, assim como ontem, ele foi ali o maior destaque negativo na Ásia, porque ontem a Nasdaq e o S&P caíram muito, foram para os piores patamares ali, pensando em queda diária, né? Então, intraday, que a gente chama, foi o maior resultado da Nasdaq desde o fim de 2022. Então, um resultado bem ruim para a Nasdaq depois dessa decepção, dessa frustração do mercado com o setor de tecnologia, e isso chegou à Ásia justamente pelo peso que essas empresas têm ali nos índices do continente asiático. E o Nikkei 225, como eu estava falando, liderou as quedas, foi aí o destaque negativo, com certeza, das bolsas asiáticas nessa manhã, e caiu 3,34%. Então, o Nikkei 225, mais um dia de queda, ontem ele já tinha caído mais de 1%, hoje ele aprofundou as quedas, e aqui a gente tem dois fatores também pesando no Nikkei 225. Uma delas é aquela possibilidade da alta dos juros acontecer no Japão pela segunda vez em muitos anos, e a outra ponta foi a possível intervenção no iene, que vem se enfraquecendo muito, e aí o mercado acredita que o governo vai acabar mexendo com o iene, a gente sabe que muitas das empresas ali das japonesas trabalham com exportação, elas também têm um grande peso na bolsa, e isso acabou levando o Nikkei 225 para o pior desempenho entre as bolsas ou os índices do continente asiático nessa manhã. Mas vamos voar aqui para o nosso Brasil, porque hoje tem IPCA 15, prévia de inflação, dia de saber o que mexe com o nosso bolso, e o André vai contar um pouquinho para a gente como é que foi esse comportamento da prévia da inflação hoje, André. Sim, Débora, vamos lá, porque a primeira coisa é que veio um pouquinho acima do que o mercado estava esperando, o mercado esperava uma inflação, uma prévia da inflação IPCA 15 de 0,23, e teve uma inflação de 0,30, muito puxada pelo setor de transportes, os combustíveis veiculares, e a passagem aérea que subiu quase 20%, então foi no setor de transportes que a gente teve essa alta concentrada, o setor que mais pressionou a inflação. Mas a gente tem boas notícias aí, porque a gente teve a primeira deflação registrada de alimentos em muito tempo. A gente tem uma queda aí de 0,44% no geral do setor de alimentação e bebidas, então a gente já teve uma desaceleração no último mês do setor de alimentos, e agora essa desaceleração aumenta ainda mais com uma deflação observada. A gente fez até uma arte aqui para vocês verem, que o que caiu, que subiu o arroz ainda, reflexo do Rio Grande do Sul, você teve uma alta de 0,31, farinha de trigo, o Rio Grande do Sul também produz bastante trigo, 1,45, a batata 1,12%, também a batata estava subindo acima de 8, 7%, amenizou também um pouco essa alta, o leite 2,52%, mas o resto dos alimentos a gente tem uma queda bem expressiva, feijão com uma queda de 3,59%, a gente tem o tomate com uma queda de quase 18%, cebola quase 8%, cenoura 21,3%, hortaliças 2,9%, frutas 2,88%, carne caiu, aves e ovos também caíram 0,47%, só que foram nos bens energéticos que a gente teve os problemas desse mês aí, já falei da passagem aérea, que subiu quase 20%, mas também aqueles bens que a classe média, classe C, D e E também utilizam muito, que por exemplo, o gás de botijão aí, você teve a queda, mas a energia elétrica, por exemplo, subiu 1,2%, a gasolina subiu 1,43%, lembrando que a gente teve reajuste dos preços de combustíveis pela Petrobras depois de muito tempo no começo desse mês, etanol também subiu 1,78%, diesel subiu 0,09% e a passagem aérea 19,21%. Então, a gente teve os combustíveis pressionando a inflação nesse mês, porém, o que a gente vê aí é que os alimentos começam a finalmente dar uma trégua, isso aí é o mais importante, porque o que estava mais pesando a inflação é justamente os alimentos, os combustíveis pressionam, estão pressionando um pouco agora, mas é melhor uma pressão dos combustíveis do que dos alimentos, alimentos que é o mais preocupante aí nesse momento, era a questão mais importante econômica, então com um clima melhor, a gente consegue ter melhores produções aí, melhor oferta de hortaliças, frutas, leguminosas, os hortifrutis grangeiros aí, e basicamente o que ainda está aumentando de alimentos é reflexo do Rio Grande do Sul, então essa melhora de clima entrando no inverno, a gente não está no inverno assim rigoroso, a gente está no inverno bem ameno, vamos falar a verdade, só que está melhor do que aquelas ondas de calor aí que prejudicaram muito as plantações aí nesse começo de ano, né Débora? É, e a gente tem um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente falar, a gente já tinha até alertado para isso, quando a gente fez a leitura do IPCA cheio e até outras prévias que vieram acontecendo, a gente já tinha alertado, e quando a gente falou dos combustíveis também, né, na verdade quando a gente falou dos combustíveis a gente falou disso, que provavelmente já ia aparecer no IPCA 15 porque foi lá no comecinho do mês, e o IPCA 15, né, que é essa prévia de inflação, pega os 15 últimos dias de um mês e os 15 primeiros dias do outro, por isso que ele é conhecido como essa prévia de inflação, porque ele já traz os primeiros 15 dias do mês de julho na medição. E aqui uma boa notícia para as faixas de rendas mais baixas, porque os alimentos eles pesam mais, né, nesse bolso do trabalhador de renda menor, então aqui um alívio para o bolso do trabalhador brasileiro, mas os combustíveis pressionando, mas aqui até com, se a gente for pegar o diesel, ele andou praticamente de lado, e o diesel tem um potencial maior até de afetar outros produtos em cadeia, pensando em fretes ou outros pontos. Então aqui dos combustíveis também que subiram, né, dos combustíveis que subiram os mares, o menor aí. Mas André, conta para a gente como é que se comportaram os grupos da inflação nesse mês, o que está pesando aí no bolso? A gente tem boas notícias aí, até pedi para o pessoal colocar o outro gráfico aqui de inflação, que mostra o açougue, a feira. A gente teve uma queda muito grande na feira, 6,82 de queda mensal, então a feira ficou mais de 6%, quase 7%, mais barato até o dia 15 de julho aí, se a gente pegar em comparação com o último mês. Então o acumulado que já estava passando dos 20, agora está em 14,55. Alto, está alto acumulado ainda, teve uma grande alta de preço de alimentos, mas essa queda aí já tirou um pouco aí o peso aí, pelo menos nesse mês aí, aliviou um pouco a feira aí do brasileiro. O açougue teve uma nova queda, 0,08 aí, e acumula uma baixa, uma deflação de 3,55%. Se a gente for pegar os boletos, é, vamos pegar os boletos primeiro, vamos pegar os boletos, quase andou de lado, 0,02, e ele está abaixo da inflação ainda, que a nossa inflação acumulada está em 4,4%, aí está em 3,68% os reajustes que vocês tiveram no boleto, então está abaixo. A gente pega aqui o mercado, o mercado também teve queda, muito puxada aí pelos alimentos também, principalmente pelos hortifruti grangeiros, e ele está em 4,68%. Então ele está um pouquinho acima do que a gente tinha aí, do que a gente está de inflação acumulada nos últimos 12 meses. E a gente tem o lazer, que subiu mais um pouquinho, 0,24, 4,95 acumulado, voltou-se por causa dessa alta aí desse mês a falar que os serviços estão muito caros, então a gente precisa frear isso, e quando a gente fala sobre isso, a gente sempre tem que traduzir aí para vocês o que significa os serviços estão caros, a gente tem que reduzir o serviço. Basicamente, a gente tem que fazer as pessoas pararem de consumir serviços, porque aí os preços começam a estacionar ou até cair por causa dessa questão de demanda. Só que lembrando que o serviço, o preço do serviço é a renda daquela pessoa que trabalha com serviço. Então, é o cabeleireiro, quando você está falando isso, ele está falando assim, a gente tem que piorar um pouco a economia, que está muito aquecida, porque aí o cabeleireiro não pode cortar tanto o cabelo, não pode se fazer tanto a unha, você não pode aí ir tanto para bares e restaurantes, você tem que reduzir a quantidade aí, porque isso aí está aumentando esse preço. Então, o setor de lazer aí, sempre que tem uma alta, a gente fala assim, é bom, essa alta é bom. Alimento é ruim a crescer, alimento não, não é legal de crescer. Mas o lazer é interessante justamente porque significa a renda das pessoas que trabalham com isso, é um setor que ainda tem uma renda, um pagamento da renda muito abaixo, por exemplo, dos demais setores. Então, é isso que a gente está falando aí quando tem a questão do lazer. Então, as críticas que estão falando hoje é que tem que frear um pouco essa questão da alta dos serviços, é basicamente isso. Para você que trabalha com serviço, ele está querendo assim, você tem que parar de ganhar dinheiro. É basicamente isso que ele está falando, né, Débora? E, André, eu vou até pegar um gancho aqui para responder uma dúvida, alguma dúvida recorrente que apareceu aqui no nosso chat, eu acho que vale a pena explicar. As pessoas estão falando, mas como é que vocês estão falando que os alimentos caíram, isso não pode ser, porque está tudo caro. Então, esse foi um comentário bem recorrente aqui. Então, só para explicar um pouco, para vocês entenderem. O IPCA, primeiro que ele é uma medição macroeconômica. Então, a gente está vendo a movimentação dos preços num país. E a gente tem capitais com seus pesos, a gente tem os itens com os seus pesos, e a gente pode pensar, tem coisas ali na cesta de consumo do IPCA que pode não ser do seu dia a dia, mas pode ser do dia a dia de uma outra região brasileira, inclusive. Se essa é a melhor forma, se a cesta está super atualizada, isso é uma outra discussão. Mas o que a gente tem que pensar é que às vezes a inflação que a gente sente no nosso bolso não é a que aparece no IPCA, porque o IPCA tem pesos e medidas ali para cada um dos itens. Esse é um primeiro ponto, e é uma medição geral do Brasil. Então, a gente tem uma ponderação para chegar nessa medição. E o caso dos alimentos, a gente tem que pensar IPCA 15 contra o IPCA 15 aqui, no caso a gente está falando do acumulado em 12 meses e no mensal, mas se a gente está pensando na variação mensal é em relação ao mês passado. O que isso quer dizer? Que o alimento super barateou de um mês para o outro? Não, mas ele teve aquela variação de preço entre um mês e outro. É isso que a gente tem que às vezes explicar, porque senão começa a criar aquela coisa de IPCA não é verdade, ou o IBGE não traz dados verdadeiros, não é isso. É porque é uma variação de preço, então variou de uma forma negativa em relação ao preço que estava do mês passado. Sempre ligar a inflação, a variação de preço, não sei se aquele preço está alto ou baixo, porque ele pode ter sofrido uma série de variações positivas, ter chegado a um preço mais alto e agora ele está sofrendo uma variação negativa, mas isso não quer dizer que barateou totalmente o produto, mas sim que ele variou de preço. Acho isso importante explicar, né André? Ah sim, não existe, gente, o IPCA do André, o IPCA da Débora, não existe, infelizmente, não dá para a gente fazer o cálculo da nossa cesta individual de bens de consumo, até dá, mas assim, daria muito trabalho, aí fala assim, a inflação para mim esse mês foi tanto, para a Débora foi tanto, não é possível a gente fazer isso, então a gente é uma medida, uma média geral, tá bom gente? E Débora, a gente teve também o índice de confiança do consumidor, você teve um aumento em relação a isso, que nem eu falo sempre, quem diria que aumentar a renda e dar dinheiro para as pessoas ia fazer com que a economia melhorasse, né? Pois é, quem poderia imaginar? Isso apareceu, não estamos imaginando, não estamos supondo, isso apareceu inclusive na sondagem da CNC. A sondagem da CNC, só para deixar todo mundo aqui na mesma página, ela sai em julho, mas ela é referente a junho, então ela estava mostrando uma queda ali na confiança do consumidor ou na intenção de consumo do mês de junho. Aqui a gente está falando da FGV e a intenção, na verdade o índice de confiança do consumidor já de julho. Então vamos ver como é que foi esse comportamento do índice de confiança do consumidor e da onde veio a possível ou não melhora de comportamento da curva aqui. Então a gente tem a confiança do consumidor, que é o índice que a gente fala que é cheio e ele é composto por outros dois índices de confiança, o das expectativas e o da análise de situação atual. O da CNC que a gente já trouxe para vocês já traz outros pontos, mostra meu emprego, como é que estou vendo o emprego, como é que estou vendo a renda, tudo isso é decomposto lá, que é uma forma mais simples, pelo menos, do que a gente está trazendo para vocês. Então o índice de expectativas sai de 106,4 em julho de 2023, fica ali entre altos e baixos e agora vai para 101,1. Ele está menor do que o ano passado, então se a gente vê as expectativas para o futuro em julho de 2024 estão menores do que estavam ali em julho de 2023, mas a gente vê um salto aí pelo menos de maio em diante, porque ela vinha caindo e agora ela está se recuperando. Então em junho a gente já vê uma recuperação e julho uma recuperação melhor ainda. Quando a gente vai para o índice cheio, que é o índice de confiança, ele também ficou menor do que estava no ano passado, mas ficou aí em 92,2 também recuperando o movimento de maio. Pode ver que os dois gráficos ali, eles andam juntos naquela pontinha final, justamente porque foi o índice de expectativas que puxou o índice de confiança para cima, já que a análise de situação atual, quando a gente olha de um mês para o outro, ela ficou praticamente andando de lado, ela está em uma reta, ela não está fazendo esse Vzinho aí. Então a gente vê que ele está andando praticamente de lado, o que mostra que as expectativas estão mais positivas do que a análise da situação atual. o que é algo curioso se a gente pensa principalmente na situação do Rio Grande do Sul que estava impactando a análise não só da situação atual, mas das expectativas de outros setores. Então aqui na confiança do consumidor a gente não vê isso tão presente, mas vamos ver o que mudou de um ano para o outro e de um mês para o outro em relação a esses mesmos componentes da confiança do consumidor. Como eu falei, a situação atual em relação ao mês anterior andou de lado, a movimentação foi zero, mas quando a gente olha o índice de confiança aqui, ele subiu 1,8 pontos percentuais em relação ao mês passado e o índice de expectativas subiu 3%, 3%, não, desculpa, 3 pontos percentuais em relação ao mês passado. Então a gente vê os dois aí subindo e muito aí, como é uma composição muito puxada pelas melhores expectativas para o futuro. Quando a gente olha em relação ao ano anterior, a gente vê que os índices eles recuaram, mas a situação atual melhorou. Então a análise da situação atual está melhor do que estava em julho de 2023, mas a gente tem uma deterioração das expectativas, o que acabou puxando na média para baixo o nosso índice de confiança cheio. E a gente pode ver como é que as faixas de renda também se comportaram em relação à confiança do consumidor. E aí a gente tem alguns pontos importantes. Ela melhorou em relação ao mês passado. Nas faixas menores de renda, inclusive, quando a gente olha entre R$ 2.100 e R$ 4.800 nessa faixa de renda, a gente teve um salto grande de 5,2 pontos percentuais. Então esse é o consumidor que está mais confiante entre todos. E nas faixas médias ali, R$ 4.800 e R$ 9.600, a gente tem uma queda na confiança do consumidor. Então isso mostra que o maior impacto da confiança do consumidor está vindo dessas duas faixas de renda, das duas menores faixas de renda. E aí não à toa, não é coisa que a gente inventa e conta para vocês que aumentar, por exemplo, política de valorização do salário mínimo ou aumentar a renda ou ter uma difusão melhor de emprego acaba melhorando a confiança do consumidor porque ele vai tendo uma análise melhor do seu emprego ou da sua renda, ele vai se sentir mais confiante para comprar. Quem diria, né? Dar dinheiro aí para o pessoal salariado aí de menor renda. Desde 36 o Keine já falava isso, né? Parece que a ideia ainda está válida, né? Débora, vamos deixar o Oxo para amanhã aí que a gente ia falar do Oxo, Mercadinho aí, toda essa situação aí que saiu uma notícia interessante aí até para quem quiser já antecipar para ver lá no ICL Notícias aí, essa notícia. mas a gente tem que falar ainda de mercado, dados dos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos, então isso aí é mais relevante para o dia de hoje porque está mexendo com a Bolsa isso, né? Está mexendo e ele surpreendeu, inclusive, o crescimento dos Estados Unidos acabou surpreendendo, não era esperado um crescimento nesse segundo trimestre, claro, aqui é a primeira leitura do segundo trimestre, então é quase uma leitura preliminar, mas surpreendeu bastante porque a projeção era de 2% de crescimento na taxa anualizada nesse trimestre, o crescimento foi de 2,80, então surpreendeu para cima, foi acima do que o mercado esperava. E no trimestre passado a gente já tinha visto isso acontecer também, mas tinha sido numa magnitude muito menor, então o PIB ficou em 1,40, a expectativa era de 3,20 e isso tinha potencial inclusive de mexer com as expectativas para os juros futuros, porque nos Estados Unidos, a gente tinha ali a projeção de 2 e a projeção de 2 já contava com uma desaceleração ali em relação ao outro trimestre, se a gente pega o segundo trimestre de 2023, já contava ali com uma projeção de desaceleração em relação ao trimestre do ano passado, vamos pensar assim, mas isso não aconteceu e não aconteceu na magnitude que se esperava, então ela veio não só acelerando, mas muito acima da projeção e isso tinha muito potencial para mexer com os juros futuros, então com aquelas expectativas de juros, porque os Estados Unidos eles estão num momento ali que eles querem que a economia desaqueça, que o mercado de trabalho desaqueça e que tenha ali esse desaquecimento mesmo geral da economia para que os juros, para que a inflação desculpa, arrefeça por lá e vá para a meta, eles estão com esse olhar e eu sempre falo isso com muito pesar, por isso que os dados de emprego estão tanto na centralidade, só que hoje também saíram outros dados como o PCI, que é o Índice de Gastos com Consumo Pessoal, uma métrica que o FED, o Banco Central dos Estados Unidos adora, olha super de perto, utiliza para tomar suas medidas de política monetária, então o PCI acabou não surpreendendo ali de forma negativa, apesar da primeira leitura do PIB vir um pouco mais acelerado e isso deu um fôlego para as treas trégeris arrefecerem, trégeris são os títulos de dívida dos Estados Unidos, que a gente chama aqui de trégeris de 10 anos, mas nada mais é do que o rendimento desses títulos para 10 anos, então como se fosse o nosso prefixado aqui numa analogia só para vocês entenderem, então a gente tem essa construção no dia de hoje, mas muita expectativa para amanhã, porque a leitura do PCI, desse Índice de Gastos com Consumo que foi feita hoje é a trimestral, mas aqui o FED, o Banco Central dos Estados Unidos gosta de verdade é o que sai amanhã e essa tem também bastante potencial, caso vem ali fora da expectativa de mexer com os juros ou com a probabilidade do FED cortar os juros em setembro, então vamos colocar aí na tela como é que está o mercado porque vocês vão ver hoje tudo no vermelho, então vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo, as treasuries de 10 anos estão arrefecendo como eu já expliquei o motivo e o DI Futuro ele está andando ali de lado no zero a zero, então o nosso o DI Futuro ainda não respondeu a essa queda das treasuries, ele está praticamente lateralizado e isso vem muito desse olhar para o fiscal que o mercado está colocando um peso gigantesco pelo menos nessas últimas duas semanas, o dólar ele está caindo hoje, então cai 0,13%, respondendo já a queda das treasuries, então se a gente tem uma queda nas expectativas dos juros dos Estados Unidos, isso faz com que saia recurso ali dos Estados Unidos e comece a ter uma busca por mercados emergentes, isso enfraquece o dólar em relação às moedas emergentes, mas também pode enfraquecer o dólar em relação aos pares, que é esse segundo índice de dólar que a gente vê aqui, o DXY, que é uma cesta composta ali por seis pares do dólar e ele também arrefece, mas muito menos do que o dólar frente ao real, e por que que isso está acontecendo? Porque o real ele acabou se desvalorizando bastante nos últimos tempos e aí ele tem um potencial de ajuste maior também quando é para ir para o terreno negativo. Hoje a gente não conta com o petróleo Brent de novo, ontem a gente estava com o petróleo Brent no negativo, na abertura, para quem lembra, mas depois ele virou para o positivo e eu tinha avisado vocês que isso podia acontecer, porque iam sair estoques de petróleo nos Estados Unidos e eles eram bem abaixo ali do esperado, então isso acabou concretizando essa possibilidade, inclusive veio muito abaixo do que se esperava, então surpreendeu de uma forma negativa e isso fez com que o petróleo subisse ontem do meio para o fim da tarde, só que hoje ele está sofrendo ajuste, ele voltou a cair e ninguém está positivo em Nova York. Nasdaq continua ali aprofundando as perdas e o S&P também numa menor magnitude justamente por aquele fator das big techs que a gente já comentou. E nosso Ibovespa sem ali muito apoio das commodities, então nem minério de ferro nem petróleo Brent hoje reforçam o Ibovespa, e em um dia que o IPCA veio levemente acima do que o mercado esperava, o Ibovespa está sofrendo ajuste e não vai me surpreender se o DI futuro acabar indo para o terreno positivo em algum momento hoje, justamente respondendo a inflação pelo que o André falou, vão começar a pressionar porque os serviços ficaram altos, só dois setores caíram, enfim, o mercado vai começar a ter esse olhar que vamos esmagar então o setor de serviços para baixar a inflação e isso é feito por meio de expectativas e pressões nos juros. Débora, você sabe aí que aquele despertar empreendedor foi um verdadeiro sucesso aí, então a gente vai fazer então graças a isso aí vamos abrir a segunda turma aí do empreendedor mestre, gente, Hackeando o Sistema, a aula mais subversiva que o Eduardo Moreira vai falar, vai fazer sobre negócios, então você sabe aí que o empreendedor mestre é um curso inédito no Brasil que é uma ciência, métodos comprovados e os maiores especialistas em termos como marketing, finanças, gestão de pessoas e muitas outras competências para alavancar o seu negócio fugindo aí daqueles coaches aí que a gente sabe que é tudo picareta, então a gente aqui não vai ter nenhum picareta aqui nesse programa aí, vai ter só, a gente de verdade não tem coach aqui, então é isso aí que é o mais importante, então gente, faltam três dias aí, esse domingo aí, dia 28, que vai ser essa aula, então já clica aqui nesse link iclmercado.com.br faltam só três dias para essa aula ser dada, então vale muito a pena, já clica aqui no link, se inscreve, tem um sininho lá que daí quando começar a aula vocês vão ser avisados aí pelo YouTube e vai ser imperdível, gente. E agora vocês ficam aí na sequência com o rolê ICL e hoje eu prometo não invadir o estúdio de lá, vocês estão em excelente companhia com William De Luca e o Guga Noblá e amanhã a gente está de volta com as principais notícias e amanhã a gente cumpre a dívida e fala aí da rede de mercados e de conveniência para vocês. Um beijão e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Imagina só aprender Marketing Digital com Rafael Donatiello, CEO do Instituto Conhecimento Liberta. Aprender Liderança com João Paulo Pacífico, CEO da Gaia. Aprender Finanças e Investimentos comigo. Aprender sobre as disrupções tecnológicas com a Nina Silva. Aprender Negociação com Diógenes Nuca. Empreendedorismo com Rodrigo Mocotó. Pois é, parece um sonho, né? É isso que a gente fez com o programa Empreendedor Mestre, o maior programa de formação e empreendedorismo do Brasil. A gente lançou esse programa em fevereiro com esses e vários outros professores e professoras e foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas se inscreveram e hoje já fazem parte de uma comunidade que está revolucionando o conceito de empreendedorismo. Tão grande o sucesso que a gente resolveu lançar a segunda turma desse programa agora, em julho. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. Uma aula onde a gente vai ensinar todos os conceitos básicos de empreendedorismo e o melhor, gratuita, aberta, para você poder participar. Se inscreve agora e a gente se vê dia 28 de julho. E aí